Música Ok, ciao, 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 io guardo Un po' di mio dio grande, grazie Oh, di che succede, è che le case vere non si creano, non si creano Un po' di mio dio grande, giocare on, giocare on, giocare on, giocare on mongelo e giocare on Gira con sè, c'è qua tendra Cadu o用 col dor, cadu o用 col gno Caduare con fangelo e nel, nido nido e nel se Próximo dia Se não guarda em si, se não pressiona em si, fa duas anos que está, que é orgulhoso dizer, que o fato é nire nire, nire nire como é que. E signorina e camorichina, fãn amor de marucina, os maruquinas se montanilando e eles ficam doentes na Sable-se express, é um mau noveno para o terra. Se não for, é um السap. Aciccilia é um pequeno parceiro, se não faz uma canção. A Sable-se parte de sempre, é uma dança, é um alcançamento e dançar um galo até um salão. Se não deramalha, quando você estiver cantando, ele fica a carreira, que eu amoreço, quando eu era uma criança, então eu canto. E infatti, agora eu canto uma outra canção. Que você está lá? Nós cantamos. É isso, praticamente, eu lavo que se lascia agora. Para honestá-la já lhe não sou, lhe cantando, e dirão-lhe, e dirão-lhe, são-lhe, tiramos-lhe. Fizem-lhe, perguntando, se você quiser, é isso, mas que fo? Ainda quero me dar um presente. Son luce de variedade. Luce de variedade, luce de variedade, se você quer que lhe sabrante, eve, guardate cá. Tenha-lhe, tirada, já retira, e vai derrante cá, e era a faculdade que fa roberta. Luce de variedade, luce de variedade, luce de variedade, Tu guarda a questo qua e guarda a camo fa' Aspetta, non capisca, é proprio o relozizca E dopo il baile é tanto tempo a curruna Chia la regla é chandosa, toma um sacco de movimenti Per modírio logístico, não facciamo? A mosso, por exemplo A Prodúe a Santa Fe, sonho uma grande estada Facendo unê no Canadá e no Madagascar Não fô per dir, maduro e rugiu, não trovi pra um curtúgio Ti deve frena tá, per luci del baile é clá Luci del baile, luci del baile, luci del baile é clá É só lhe in Itálí, cá não chanda, capí? E eu vou dizer que a casa está, não te está na ponzá Soltan da casa está, não faz tudo Luci del baile, luci del baile, luci del baile é clá A unha com a te, não posso suportar Eu me ero licenziata, eu me ero licenziata E agora me acima a casa está, não te la fô per te E agora me acima a me, que me acima a me, que eu não faço? Eu me ero licenziata, eu me ero licenziata E agora me acima a casa está, não te la fô per te Vede, não te la fô e tu ti fô, fô, fô Que se chama Ischia, un'isola d'amore E que eu digo também da amare Porque Ischia ou l'a ama ou l'a odia Porque assim é, tu lo sabes, não? Gli ischitani, talvez, alguém l'a odia pura Eu sei que isso, porque eu vivi muito a Ischia Anche se sou napoletana pelo sangue Però io, in Ischia ce l'ho proprio nel cuore Da quando eu era piccola Pensate che quando avevo l'età di questa bimbetta Eu estava em braccio a Cigliaro Fosso Cigliaro, Medovariante, Sergio Cegli Che erano i cantanti dell'epoca Che magari forse é lei que é escitana Mas não se lembra E invece eram muito importantes São que eles que lançaram A canção napoletana no mundo Porque você sabe que é l'unica canção Que se canta no mundo Nel mundo, é só uma canção napoletana Se guarda vicino a um cinese Cilê, que canção Cilê Che canção não te lembra? Quello diz Eu me lembro Oh, sou meu, estou prontando Basta É finito Oppure Não se lembra assolutamente Altro que aquele E poi, a canção italiana é Volare Di Mr. Domenico Modugno Que era um grandíssimo Modugno era proprio um grande Mas, se o fato é cinese Ma avete fatto un invento E una storielina Troppo divertente Allora, c'está uno Uno russo Uno c'è uno slovaco Uno italiano Siamo solo noi Per cui Gli altri sono andati Per cui Ve la posso raccontar Pensate Noi a Napoli Siamo invasi dai cinesi C'estamã pura ischese Ma l'unico fatto Che è successo Che oggi E' G8 O cinese Sarei chiuso Oltre il telegiornale Che i cinese Come stanno facendo Viva 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 A fare una cosa bellissima Lo so che tu sei di cinese Ma che ce ne fotte a noi Scusa Quando Bruno sta là Sarei nella lina Non ce ne fotte Però Ma che elemento L'antrologia Ischia Un'isola d'amore Si chiama Un anello Un anello Un anello Perso sul greto Di un fiume Un fiume perso Sabbioso Mostro del mondo interiore Che tutto tiene insieme Testardo Arrogante Ed inutile Privo di etica Nascosto Ed ignobile Mondo che odia Con il suo infinito amore Il sabbioso Detiene l'anello Drago che domina Per richiamare l'eroe Il mito Con la mistica Sua compagna Visione Illusione Concreta Anima amata Simbolo Archetipo Del mio microcosmo Così pieno Di vuoto interno Per qualcosa Che c'era E che adesso Non è Anima amata Il tuo corpo Non è più Parte del mio Bella Di un sabbine Si chiama Deo Oblito Poi ci cambiamo Quella di carosone Puoi cambiare il corpo Sono scheggia Di luce radiante Sui gialli crema Non mi distingui Ti scorro Come il vento Sopra il fosso Ti sfioro E passo E ci disperdono I fuochi assi Della sera Ore sottili Lo sai Per noi Non è più alba Sono tre anni Che a te mi porto Ma chino Stanca il capo Sopra il muro Adesso il corpo È giunco del canneto Non rego più Prove di carico Mi piego Impotente Su di un pianto Per te Per te che io voglio Mai sarò dea O enigma Mai obbligo a idea Di tutto quanto Per sua sostanza E fragile Subito si spezza E perde forma Visione scelerata Ed io Non reprico Ho memoria Di un suono E ritmo Nel sangue E ora Il tuo movimento E le eleganze Maschie Tu stupore Dell'occhio Mi scremi Il maestro d'amore Interferisci Dopo di lei Prego E mi entrasti Nelle vene Bella Canta Napoli Napoli matrimoniale Sì sì Il matrimonio è come il mellone Può uscire bianco E può uscire rosso Dopo i confetti Ti sei sciuti Di pelli Caro Giovanni Se riflettevi Se bene Pensavi Tutti sti guardi Non sti va passati Ma piangi E ti risperi E voglio ralluccare Delle migliate Brute Che ti stava Ti è piaciuto Ti è piaciuto T'era della caracare T'auta Sull'altare Sotto un braccio Insieme a te Ma diventa Fritto Stato Sul coraggio Quei giù Si ho voluto E scegliate E poi Tutti La voglia Questa è un'altra cosa Perché gli uomini Diciamo Che sto Un po' Questa è Che la la Che la la Che la la O va dicendo Che non lo lascia Che la la Sagrera Che il capo Faccio Zangamana Sagrera Che il capo Sì Che il capo Mi spara Che la la Che la la Não sabe o que eu gostaria que eu não faça Mas não me engana o que eu peça E se dela não estará Que lá lá, que lá lá, que lá lá Que lá lá, que lá lá, que lá lá E isso é criticado a certos uopens Alguém que tu... Chisão de onde você? A Bosnia? Isso é Sarracino? A Bosnia? Ele lua aguda A Bosnia? A Bosnia? É tudo esperma de se amar. É bel e fácil. É bel e corre. Sabe a fama hora ... É malgrida. É saudadora. Se eu guardando é fana. É uma bionda salvalena. É uma bruta so amora. Saragina, Saragina, que esteve, mana, gala, fa O Saragina, o Saragina, na bello, a iota O Saragina, o Saragina, que esteve, mana, fa namora Saragina, Saragina, ala, 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 maguila, patra, ala, 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 ala Maguila, patra, ala, ala, ala Alá, 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 Bruno Mas é uma esposa bella, cavallar a suga melda Com o pinó, com a trago, com o turbanho o narquilé Ué, se curioso, metes, cavallar a suga, com o puso Esquartadilha, nem costa, a padrôlia não cesta Alá, 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 maga, está, vai, vai, vai Como se é uma esposa bella, cavallar a suga melda Com o pinó, com a trago, com o turbanho o narquilé Caravan velló, caravan velló Questa é uma esposa bella, caravan velló Não me lembro se é uma esposa bella Caravan velló Caravan velló Questa é dedicada a uma notá bellíssima E os homens fazem assim Tu, quando passas, me faz uma lina mossa Porque com o carroça, que se fiz é tudo vazá Se é uma pupada, é tudo avicinado Se é uma esposa bella, se é uma esposa bella Non o pinó, com o barbile, com o sapone, pensa a te Se é uma esposa bella, se é uma esposa bella E você, quando passas, me faz uma lina mossa Que com o carroça, que se fiz é tudo vazá Se é uma pupada, é tudo avicinado Se é uma esposa bella Se é uma bondada E esta é dedicada a todos aqueles que têm algo no estômago A aqueles que não amam a vida A aqueles que são poucos A aqueles que são poucos Filha de uma pastigua Filha de uma pastigua, filha de uma pastigua, se é da fé E dizemos assim Filha de uma pastigua, filha de uma pastigua, se é da fé Filha de uma pastigua, 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 filha de uma past A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL